Cooper pôs 1 a 0 no Nite Curitiba, tá no quarto inning. E a pão aqui, quer ver uma paulada. Isso, bonita! Essa é longe, essa é longe, essa é longe. Pela pão, vai entrar ponto, vai entrar ponto, vai entrar ponto, vai entrar ponto. Entra um ponto nosso. Grande pão, grande pão, vai começar. Ah, tava já, mas merecendo, ensaiou, 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 ensaiou. Vai a loucura ali, a galerinha de mães, a galerinha de mães aqui. Que pancada gostosa. E essa daí é rebatedora de emergência das boas. Mamãe do céu, aquela paradinha foi ótima. Recuperou a força aqui a Vanessa e que paulada, meu. 1 a 0, saiu do zero o placar. Quinto inning.